E se em Rio Branco a animação é grande, o Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado, também não fica atrás. Os comerciantes já comemoram aquecimento nas vendas e a nossa equipe foi às ruas para mostrar toda essa animação das pessoas com essa data duplamente comemorativa. Poucas horas nos separam da abertura da Copa do Mundo na quinta-feira. E haja coração para tanta emoção. Afinal, dia 12 de junho é uma data diferenciada, porque além de ser o dia dos namorados, marca também o início dos jogos da Copa do Mundo. E o comércio teve que se preparar para esses dois eventos importantes. A gente se preparou para as duas datas, Copa do Mundo, dia dos namorados. A expectativa está boa, tem que ter de tudo, né? A expectativa está muito boa. E o que está saindo mais do comércio em Cruzeiro do Sul? Presentes para os namorados ou artigos para a Copa? Aqui tem gente que já está aproveitando para comprar os dois. Já aproveita, vem, compra para a Copa e já compra também para o dia dos namorados. O comércio está, sim, mais movimentado. E essa agitação já se faz presente em todos os cantos da cidade. Na Praça dos Taxistas, por exemplo, é uma festa só em preparação para o início da Copa. Carros ornamentados, a blusa no corpo... Vai ficar no ritmo de Copa, em Cruzeiro do Sul, né? Aqui todos os taxistas estão tendo essa ideia. Todo mundo está fazendo essa mesma coisa. Vamos fazer tudo isso. Para o coração, amanhã, dia 12 de junho, vai bater mais forte por quem? Pelo futebol ou pela namorada? Ah, pelo Brasil, né? É brasileiro mesmo. Mas para o jovenzinho apaixonado que anda à procura de um presente para a namorada, a resposta é outra. Coração vai bater mais forte por quem? Namorada ou jogo? Pela namorada. Por causa que pelo jogo ele recupera depois, né? Namorada. Tem que correr atrás. O fato é que esse dia 12 de junho vai ser uma data de emoção dobrada, principalmente para os homens, porque vão poder unir duas grandes paixões.